Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos começar aquele quadro que eu lancei aqui no canal Diário de Maternidade. E como muitos de vocês pediram, eu vou falar sobre a relação entre irmãs. Para quem não sabe, eu tenho duas filhas, tenho a Manuela de 1 ano e 5 meses e tenho a Isabela de 7 anos. E aí muitas pessoas mandaram mensagem, queriam saber como que é a relação entre elas, se existe ciúme, se existe competição, como que é. Então eu vim aqui contar tudo para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, o sonho da Isabela era ter uma irmã. Ela orou muito para Deus, ela pediu para Deus, ela queria de qualquer jeito ter uma irmã. Até quando eu não estava pensando ainda em ter outro filho, ela já pedia, ela já queria, ela orava e tinha que ser uma menina, ela queria uma menina. E aí eu fiquei grávida, ela ficou super feliz, ela ficou assim, a realização do sonho dela. E aí quando ela descobriu que era uma menina, então foi mais felicidade ainda. E aí quando a Manu nasceu, eu tinha muito medo dela ter ciúmes, porque sempre foi atenção para ela, são 7 anos, né, quando a Manu nasceu ela tinha 6. Então foram 6 anos, só ela, atenção só para ela e aí de repente, né, aquilo ia mudar e a atenção não seria só para ela. E eu fiquei com medo, falei, será que ela vai ficar com ciúmes? Será que vai rolar uma competição? Só que quando a Manu nasceu, ela ficou tão feliz, tão apaixonada pela Manu. Eu vou até colocando umas fotos aqui durante o vídeo, para vocês verem como que é, é uma com a outra, desde que ela nasceu e tal. A Isabela sempre assim, teve um cuidado muito grande com ela, sempre teve, né, uma atenção, assim, queria fazer de tudo pela irmã. Ela tinha, assim, questão de ciúmes. Ela não tinha ciúmes de mim com a Manu, ela tinha ciúmes da Manu com as outras pessoas. Então se de repente alguém chegava a querer fazer uma coisa com a Manu, ou pegar a Manu no colo, ou dar beijinho, ou fazer carinho, ela chegava correndo e queria pegar a Manu, e queria fazer carinho, e queria a Manu só para ela, sabe? Então ela meio que tinha ciúmes da Manu, de querer a Manu só dela, e não que outras pessoas pudessem também, né, conviver e fazer as coisas com a Manu. Então acho que rolou mais um ciúmes, assim, dela com a Manu do que comigo. Porque ela, nossa, sempre foi assim, um relacionamento que eu olhava, eu achava tão, sempre achei tão lindo, sabe? Esse primeiro ano da Manu, e esse cuidado dela, esse carinho dela, e querer ajudar, e querer trocar, e querer dar banho. Às vezes eu tinha até que falar, Isabela, para, né, calma, não dá, agora não dá para você ajudar, isso não dá para você fazer, ela é um bebê e tal. Porque ela queria ajudar em tudo, queria fazer em tudo. O que eu tenho percebido, começou a surgir um certo ciúmes da Isabela com a Manu de um tempo para cá. Por quê? Porque a Manu, ela exige muito de mim, ela é muito grudada, ela mama no peito, ela só quer peito, e ela não fica com mais ninguém. Às vezes eu deixo ela com a minha mãe, mas, assim, ela só quer ficar comigo. Então começou, acho que a Isabela começou a sentir um pouco de falta da minha atenção. Porque, óbvio, eu não consigo dar a mesma atenção que eu dava para a Isabela antes de ter a Manu. A atenção que eu dava para a Isabela antes de ter a Manu, eu não consigo dar agora. Porque a Manu, ela me exige muito, e aí, quando ela dorme, é o tempo que eu tenho, um pouco, assim, para fazer as coisas que eu preciso fazer. E aí eu tenho que dividir esse tempo com a Isabela. Na hora de dormir também tem sido bem complicado, vou fazer um vídeo falando a respeito disso, de ter que fazer as duas dormir e tal. Não tem sido fácil. Então a Isabela tem sentido falta disso. Então o que eu tenho feito? Eu tenho, assim, a estratégia que eu estou usando, eu não consigo dar atenção para a Isabela quando eu estou com a Manu. É muito difícil, eu tento, assim, mas é muito difícil. Então o que eu faço? Eu pego momentos, né, vocês até viram um vídeo que eu fiz a respeito disso. Deixo a Manu com a minha mãe e saio com a Isabela. E aí é só meu momento dela, é só eu e ela, e mais ninguém para atrapalhar, entendeu? E aí eu não preciso dividir a atenção com ninguém, é só dela a minha atenção. E aí ela fica super feliz, com a Radiante, porque ela quer a minha atenção. Então, assim, é isso que tem sido a maior dificuldade do relacionamento entre elas, é essa atenção, né? De ter que dar atenção para uma, ter que dar atenção para a outra. Ciúmes rolam um pouquinho, começou a rolar um pouco mais agora, por conta disso que eu falei. Mas, assim, elas têm um relacionamento maravilhoso, elas têm um relacionamento, assim, que eu fico encantada de ver. A Isabela quer estar o tempo inteiro com a Manu, ela quer pegar a Manu, ela quer fazer as coisas para ela, ela quer cuidar dela. Ela quer trocar a fralda, quer dar banho. Às vezes eu deixo ela dar um banho na Manu, ela fica super feliz. E do outro lado, a Manu também é apaixonada pela Isabela. Ela quer estar com ela o tempo todo, ela vê a Isabela, ela já corre para estar com a Isabela, para estar junto, para brincar com ela. Às vezes ela, né, até atrapalha as brincadeiras da Isabela, porque a Isabela está ali fazendo alguma coisa, ou está estudando e ela quer estar junto. É a Isabela sentar para comer, ela corre e quer sentar no colo da Isabela para comer. Então, é assim, é um amor, uma paixão de uma pela outra, que eu só tenho que agradecer a Deus, realmente. O relacionamento delas é maravilhoso, rola um pouquinho de ciúmes, sim, mas eu acho que é, assim, um nível normal, sabe? Não é nada que faça mal, é algo só que eu tenho que saber administrar. Mas elas têm um relacionamento muito bom entre irmãs e eu peço a Deus que permaneça assim. Comenta aqui embaixo se você tem mais de um filho também. Me conta como que é a relação entre eles, se rola ciúmes, se você tem mais de dois filhos, como que é essa experiência, porque eu só tenho as duas, como que é essa experiência de ter mais de dois filhos, para você conseguir administrar tudo isso, a tensão entre eles, para não rolar ciúmes, para não rolar competição. Conta para mim aqui embaixo, tá bom? E também deixa a sugestão do que vocês querem que eu fale nos próximos vídeos de diários de maternidade, para a gente poder conversar sobre esse assunto que, para quem é mãe, é um assunto que domina a nossa vida, né? Nós vivemos realmente para ser mães, principalmente quando é pequenininho assim, a maior parte do nosso tempo é para eles. Então comenta aí se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. E deixa o seu joinha que é muito importante. Nós vamos ter muitos vídeos daqui para frente desse assunto, vou ter vídeos também de receitinhas, vou lançar um novo quadro de culinária com a Isabela, tá bom? Que logo, logo vocês vão saber, então acompanhem aí para vocês não perderem nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus!